A Arcanism Beals que eu estou usando nessa partida, eu espero que vocês gostem, são 10 mutação, 10 furtividade, 10 olho de águia, tá? O feitiço é o Flash, porque a Charlotte faz uns bagulho muito louco de Flash, mano. Tamo junto, bora pra play. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. A partida de hoje é com a Charlotte. Eu vi que o cara pegou o Fuse lá, eu queria pegar a Charlotte pra ver como a Charlotte se sai contra um Fuse, tá? Eu já joguei contra a Lianpou, Lixin, Kai. O Kai dá um pouco de trabalho de ganhar do Kai, mas dá pra ganhar. Contra o Nubu também, o Nubu também dá um pouco de trabalho, porque ele dá muito dano real e tem aquele escudo dele bem chato. Eu já joguei contra a Zangfei no top, mano. Eu já joguei contra a Musashi. Eu já joguei contra a Moz no top. Agora eu vou estar jogando contra um Fuse, mano. Eu quero ver como que a Charlotte se sai, beleza? Vamos lá ver. Vou atingir a tranquilidade, né, pra ter o melhor Koldau. Koldau de early game. Koldau é foda, né? Koldau. 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 É isso, rapaziada. Vamos lá, então. É... Meu time, mano. Eu nem presto atenção no... Ah, beleza, mano. Meu time tá encaixante. Isso. Ele vai sair pela parede, mano. Ele só atrasou a jungle dele, tá ligado? E me atrasou também, né? Ó, ele... Ó, bufado você sai, tá ligado? Você dá um tap e sai. Dá um tap e sai. Meu Deus! My bad, mano. Acabou meu jogo, mano. Acabou meu jogo aqui, rapaziada. Caraca, mano. Eu fui... Aí, ó. Tá vendo? Mano, acabou meu jogo, rapaziada. Caraca, mano. Eu fui clicar na cura, tá ligado? Eu fui clicar na cura, mas ao mesmo tempo eu não queria perder um brinho, mano. Sei lá o que que eu fiz aqui, moleque. Só trollei. Fudido, mano. Se eu tivesse flash, eu poderia forçar o fuse e sair no flash, tá ligado? Mas tá bom. Peguei o pote de ouro. Tá safe, tá safe. Habilidade 2 do fuse também é um perigo, tá? Aí, essa aqui, ó. Tá vendo? Se eu tivesse flash, eu poderia ter matado ele, mano. Ele gastou flash também, tá ligado? Tá, pelo que eu vi, é fácil jogar contra a fuse por enquanto, mano. O early game é meu, tá ligado? Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, beleza, mano? Já se inscreve aí. Deixa o likezão. Eu trouxe um vídeo de suporte pra vocês ontem, tá ligado? Tô soltando bastante vídeo no canal, mano. Se esforçando por vocês, se esforcem por mim, tá? Não esquece. Rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. Vou deixar essa wave aí. Vou tirar esse portal do fuse. Beleza, mano. Ó, o fuse perdeu uma wave inteira, rapaziada. Isso foi bom pra mim. Ó, o garoto tá aí. Na hora que ele errar o combo dele, eu entro. Ah, já era óbvio que o Ki tá aqui, né, mano? Mano, já era óbvio que o Ki tá aqui, tá? Ele andou em linha reta, mano. Foi, tipo... É, erro de visão da minha parte, tá ligado? Eu devia imaginar que essa força de vontade que ele tava andando na minha direção não era pra boa coisa, mano. Tem que jogar mais safe. O Ki sabe que eu ganho do fuse. Então, ele vai ficar dando essa pressão, tá ligado? Ó, tá lá no mid. Tem uma cara no mid, tá ligado? Eu sei disso. Eu já out logo, rapaziada. Porque se eu dar a cara no fuse e ele já meter a ult em mim eu fico imune, tá ligado? E a ult da Charlotte volta muito rápido, mano. Não precisa ficar economizando, não, tá ligado? Ainda mais com essa botinha dela de dar tranquilidade. Eu aqui também, mano. Opa, tá bom, tá bom. Deu muito errado ali, mano. O Lan não conseguiu finalizar no ataque básico. O Musashi tá sem dano. Tá bom, tá bom. Tá sem dano ainda, né? Certo, eu vou fazer abraço gelido agora. O Fuzi vai querer macetar essa torre. Tô bem mais forte que ele, tá? Ele subiu lá pra cima. Vou levar essa torre aqui embaixo. Agora eu tô indo. E se ele flechasse, já pensou, rapaziada? O cara mete um flash. Se puxar pra mim, eles matam. Eu não ia divear, não, rapaziada. Eu não tenho escape, tá ligado? Um flash eu gastei lá em cima. Eu não vi o Fuzi gastando um flash dele. Então, tem que jogar bem safe, mano. Tamo junto. O Q pode estar aqui, tá? E ainda tiramos o flash do Fuzi, mano. Como imaginado, né? Eu acho que não dá pra cobrar em cima de novo, mano. O Fing tá aqui, ó. Não dá pra cobrar o mid, mano. Mas acho que dá pra cobrar o Q. Beleza, mano. A DAD vai base. A gente tem essa informação. Caraca, vai ficar quanto tempo de margem de torre, mano? Meu amigo. Vocês viram, rapaziada? Ah, aqui é por conta do controle do Liu Shen, né? Esqueci disso. My bad. Mano, eu tô até agora sem acreditar que eu gastei meu flash naquela hora, mano. Acontece, mano. Beleza, eu posso subir de portão. Tô aqui, mano. Tô aqui, mano. Que isso, que isso, que isso, que isso? Caraca, ganha o escudo, mano. Tô aqui, mano. Tamo junto. Beleza, mano. Eu tô indo direto pra céu limpo, né? Fechou, mano. Mas eu prefiro... Cara, eu sinceramente, eu não tô curtindo fazer tanto céu limpo, não, mano. Tô preferindo fazer o destino, tá ligado? Sem visão do Q. Eu vou tirar esse portal aqui do Fuzi. Se o Fuzi tiver com isso aqui, ele pode de base recuperar a vida, tá ligado? Agora vai ficar comigo esse negócio. Se ninguém vir cobrar aqui, eu vou levar a torre, mano. A Daj tá vindo. Beleza, mano. Causei bastante dano nessa torre, rapaziada. Posso puxar mais uma. A Daj vai sair daqui. Ela não vai ficar aqui, tá ligado? Quem vai ficar aqui vai ser o Fuzi. Deixar pra ela. A torre não caiu, mano. Mas a gente botou pressão e fizemos dois buffs, tá ligado? Ah, eu sei porque aquela hora eu não matei o suporte, mano. Soltei no automático, né? E quem tava mais perto era o... O Kill, mano. Caraca, motoqueiro. Para de ser chato, mano. Toda hora o cara passa na rua, velho. Eu não tô ofendendo quem é motoqueiro, tá rapaziada? Tô falando que esse cara é chato. Ele passa acelerando várias e várias vezes, mano. Não tem pra que isso, mano. Sai fora, mano. Não, eu não precisei gastar no Flash, tá? Ela gastou. Beleza, mano. Eu consegui sair tranquilo do Fuzi e da Daj, mano. Sem gastar no Flash. Isso é bem importante, mano. A Aurelinson gastou o Flash agora. Por que você lembra ajudar o Lover, né? Ele faz sozinho, tá ligado? Mas eu quero acabar logo esse jogo, mano. Eu não ia pegar, tá? É a passiva dela que ativou. Não, não te ataque. Acho que o jogo vai acabar nessa luta, rapaziada. Eu vou levar a Mist, mano. Eu quero a vitória. Meu Deus do céu. Eu tô na torre, mano. Meu Deus do céu. O Kio tankou tudo na ult, mano. Caraca, mano. O Kio conseguiu tankar tudo na ult dele, moleque. O Kio é muito quebrado também, né, velho? Levei o mid, tá tranquilo. O Charlotte é split, tá, rapaziada? Ah, mas eu pego bastante Kio. Eu sei que você pega, mano. O Charlotte é... Pega Kio fácil também, tá ligado? Mas quanto mais torre tu levar, melhor, mano. Pra garantir o jogo, tá ligado? Fica a dica aí, então. Daqui a pouco eu já posso vender essa botinha, tá? Fiz um item aqui não legal, mano. Certeza que o Kio tá aqui, tá? Tá lá em cima. É que eu pensei que ele tava aqui por conta que o Fuzi vem andando em linha reta. Quando o Fuzi faz isso, mano, é que tem mais alguém com ele, tá ligado? Porque daí ele vai te ultar. E você não vai conseguir sair do lugar, mano. Tô splitando, rapaziada. Enquanto o cara tá lá fightando, tô com... Não precisa de kill pra ganhar o jogo, mano. É, aqui agora foi sem querer, mano. Não queria pegar tanta kill assim. GG, rapaziada. Não tem minion, mano. Não tem minion pra 10G, tá ligado? Posso terminar com... Não, posso fazer santuário mesmo. Terminar com santuário, tá ligado? Mas acabou o jogo. Tamo junto, mano. Tamo junto, rapaziada. Cara, foi bem safe jogar contra a Fuzi, tá ligado? Esse dia eu tava perdendo muita partida, mano. Mas... Vamos lá, vamos lá. 15, 40 partidas. Mano, falta 10, cara. Toda vez. Falta 5, falta 10. Falta 5, falta 10. Mas é isso, mano. A partida foi essa. Tamo junto. Pra quem assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Deixe seu like. Fala o que você achou. Fala o que você tá achando a Charlotte. Fala o que você tá achando o novo suporte. Comenta qualquer coisa, mano. Tamo junto. Valeu. E é nóis, rapaziada. E é nóis.